Você tá aqui, meu filho? Tava lembrando do Diogo. O Diogo não ia ter se enganado com a Jade, como eu me enganei. Porque você é um coração aberto, se apaixona e se entrega por inteiro. Não pode ser assim, meu filho. O Diogo não gravava nada sério. Eu adorava curtir com essa ideia de ser gêmeo, ter mesmo uma namorada. Ainda me lembro na véspera da gente ir pro Marrocos. Ali, Lucas, aquela menina que eu falei pra você, que eu saí outra noite. Ali, a Teca. Que gata, hein? Essa, eu já fui pra gente. Vai lá, vai. Vai. Vai dispensar, hein? Vai dispensar, eu vou, hein? Ó, não. Não, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Oi, Diogo. Por onde você andou, hein? Procurei você na academia? É. Ele armava cada uma. Esse Diogo. Eu sempre me atrapalhava. Tá diferente, tá nervoso. Nem parece o mesmo de ontem. E qual que você prefere, o de ontem ou o de hoje? O de ontem, claro, né? Ele foi, hein? Você não gostou de me beijar? Hein? Claro que eu gostei. Então... Depois eu me sentia culpado. Pode ser entrega a gente, hein, Lucas? Você é muito atolado. Não gosta de enganar ninguém, não. A gente brinca, brinca. Vai que a menina não leva a sério. Você nunca arrumou uma namorada se eu não existisse. Tem que aprender a ser igual o Diogo, Dalva. É, meu filho. Gostar e se doar por inteiro, você tem que gostar do seu filho. Não é de mulher. Mulher, você tem que gostar mais ou menos. Mulher não tem raiz com você. Hoje ela é louca por você. Amanhã é louca por outro. E assim vai. Mulher é bicho falso. Não é essa tal de Jade? Não, não fala assim da Jade, Dalva. Essa aí eu só quero esquecer. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você soube dele? Soube. E trouxe pra você ver. Ele vai ser pai. Tá provando tudo que é doce na vida. E você fica aqui, se condenando ao amargo. De quantos meses ela tá? Uns cinco, seis. Já dá pra ver a barriga. Então foi quando ele veio pra me levar embora com ele, Zoraide. Mas ele tinha dito que o casamento dele tinha acabado. Pra você ver que não tinha. Falou que a gente se casava. Quantas vezes ele fez essa promessa pra você, Jade? Quantas vezes? Se você tivesse ido atrás desse homem lá pro Rio de Janeiro, você tava lá agora sozinha. Abandonada. Jogada no vento. E eu aqui chorando todos os dias porque tinha mandado ele embora. Zoraide, eu tive que pisar no meu coração pra minha boca poder dizer tudo aquilo que eu disse pra ele. Jade. Doeu muito mais em mim do que nele dizer aquelas palavras. Eu só consegui dizer aquilo tudo porque eu não tava pensando em mim. Eu só tava pensando nele. Em proteger ele.